E vamos encerrar o programa Terça Especial de hoje, para ter um papo aí com os colegas nossos aí da imprensa. E aqui o diretor do Jornal dos Lagos, Valdir Cesário, e também o apresentador do programa, virou notícia. Mas você está jogando para os solteiros. Solteiros, ainda sou. Me fala para mim, já é uma tradição também a imprensa promover no mês de dezembro esse grande momento. É, o momento de descontração, de confraternização, o placar nem importa, apesar de que depois o pessoal fica curtindo um com o outro. Mas o mais importante é esse aqui que você está vendo, é um momento especial de confraternização e de união da turma. E união de saúde também, né? É, aproveita tudo isso com a prática do esporte, que é bastante saudável, futebol, então isso é muito bom. Então a maioria dos nossos profissionais estão aqui? Está, a maioria está aqui, tem o pessoal da rádio, do jornal, tem da TV, está aqui também. Só faltou o pessoal do jornalismo, mas eles estão trabalhando, né? É, inclusive, estou ouvindo, realmente estou ouvindo o trabalho deles agora. É verdade, então sempre é uma festa, né? É uma alegria estar aqui com esse pessoal reunido. Aqui, Jefferson Mariano, editor do programa Terça Especial, jogando para os casais, pertencendo então à TV Alfenas. Bom, Jefferson, você também já faz um bom tempo que está participando no final do ano desse jogo solteiro contra os casados. Pois é, esse jogo é muito bom porque é um momento que a gente tem com os companheiros de trabalho que não tem essa coisa de trabalho, é só lazer e diversão. A gente faz uma confraternização todo final de ano, tem esse jogo aí. Eu falei que o Valdir agora há pouco e é sadia, porque vocês estão até escorrendo o suor, está perdendo a caloria, está perdendo o suor, né? Então, vale a pena. Com certeza, vale a pena demais. Da TV Alfenas faz parte o Jefferson Mariano e o Master, Márcio Elis Cabral. Esse que está aparecendo no seu vídeo. Da TV, foi só os dois que tiveram oportunidade, porque a maioria está trabalhando. Verdade. Teve os outros colegas nossos que não pôde vir porque estava fazendo trabalho. Inclusive, um deles é o Virtudes, que está fazendo as imagens aí. Não pôde comparecer, mas vamos ver se o ano que vem ele está aí com nós, para fortalecer o time. Foi bom lembrar. As imagens aqui do momento estão sendo realizadas pelo Marcos Virtudes. Esse que está aparecendo no seu vídeo. Isso! E aqui, Reinaldo Amâncio. É aquele que está à frente desse projeto desde o início. No final do ano, o Cibila aparece, onde a gente trabalha com o Cajazinho. O futebol solteiro versus casados. Mais um ano, então, suando aqui como nunca. Valeu a pena? Valeu a pena. Mais um ano. É uma coisa que a gente espera desde o mês de janeiro, quando inicia o novo ano. Aguardando ansiosamente o fim do ano para o tradicional jogo casado contra solteiro. Está chovendo, mas aqui é coberto. O pessoal suou a camisa. Valeu a pena. Apesar que o Pracar não foi muito favorecido para nós, mas a diferença foi pouca, Souza. Mas, como ficou o Pracar? 10x7 para eles, para o time dos casados. Para os casados? Para os casados, 10x7. 10x7? Perfeito. Mas foi um jogão bem disputado e estamos aí. E já está em mais de 10 anos, não tem? A gente joga esse desde 2009. Então, está. 2009, então são 6 anos. Não é mais. É mais. É desde 2006. É assim, nem estou sabendo mais nada. É 2006. É por aí, por aí. Está passando muito rápido, né? Mas já tinha, já acontecia esse jogo aí. Então, valeu a pena. Valeu a pena. E a pena também é que nem todos os profissionais podem participar. Pois é. O pessoal tem o trabalho também. Muita gente, a gente convida. Aí eles têm que ver a escala de trabalho, né? E a maioria deles trabalhando. Mas deu time, uma equipe boa. E suamos bastante a camisa, Souza. Aqui, Leandro Cavalcante. É um coordenador aí da rádio Atenas FM. Gerente administrativo. A festa emissora aí, mais ou menos um ano, né? Isso. Faz aí oito meses, né? Oito meses, né? E já? É a primeira vez que você está participando do futebol aqui? Primeira vez, né? É um futebol lindo, maravilhoso, final de ano, né? Então, para quem está em casa, é solteiro ou é casado? Casado, muito bem casado, né? Por sinal, graças a Deus. E valeu a pena? Valeu a pena, né? Uma festa maravilhosa. A gente participou aí de um futebol. Só melhor, vamos falar, para os casados, né? Porque parecia que fazia seis, sete anos que os solteiros vinham com essa seguida de vitória. Mas esse ano não deu, não. Esse ano aí, Valdir e Reinaldo e companhia não aguentou o time dos casados, não. Então, é... Essa vez valeu a pena? Valeu a pena. Será que é por conta da tua presença? Olha, eu não sei. Eu acho que eu atrapalhei um pouco, né? Eu não sei se eu ajudei o time. Mas desorientar, gritar, a gente gritou bastante aí. O mais importante é que vocês ficam aí durante todo o ano, um olhando a cara do outro, hora com alegria, hora com tristeza, hora com preocupação. Tem hora que não tem nem o que dizer, mas esse momento aqui é único. Não, com certeza. Eu acho que é um momento primordial, que é necessário para uma organização, né? E nós, a gente, nesse convívio do dia a dia, esse clima fora do ambiente de trabalho é maravilhoso, que só tem a contribuir no ambiente de trabalho. E foi uma festa maravilhosa, viu? Para encerrar esse momento aqui, aparece o seu vídeo agora, sem esse suor, sem a camisa, as pessoas que trabalham na imprensa da Jofenas com esse kit musical. Olha aí! Bola na trave, não altera o placar, bola na área, cheira em quem pra cabecear, bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira no estádio é um instantáter, bola pendurada na parede do quarto, destrutivo na camisa do uniforme, que coisa linda é uma partida de futebol. Pica, pica! Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganha, mas se ele ganha não adianta, não agar canta, que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde, brilhando para a bola eu vejo o sol, está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos saques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante e emocionante, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos saques, que vão levando o tempo, é um homem de elástico, os dois zagueiros têm a chave do cadeado. Os laterais fecham a defesa, mas que beleza, é uma partida de futebol. Bola na trave, não altera o pancá, bola na área sem ninguém pra cabiciar. Bola na rede, pra fazer um gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol. O meio campo é o lugar dos saques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante e emocionante, é uma partida de futebol.